Olá pessoal, bem-vindos ao canal Aula de Chinês. Eu sou a professora Chen. Olá, eu sou Chen Aoshi. Bom, hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho o bairro que eu estou morando, né? Porque vocês viram o vídeo da vila, né? Que eu passei a minha infância e durante esse tempo todo que eu fiquei no Brasil e a minha família, aí meus pais algumas vezes voltaram para cá, claro, aí umas dessas vezes eles compraram um apartamento aqui no centro do bairro que fica mais conveniente, onde tem as lojas, tem um mercado perto, tem um supermercado também perto. Aí é mais conveniente morar aqui, né? Só que dá para perceber que atrás de mim ainda tem plantação de arroz porque Malbem ainda é área de agricultores, né? E como são muitos agricultores que se mudaram para cá e ainda qualquer pedacinho de terra que eles veem, eles fazem uma hortinha. Aí aqui, ó, vocês podem ver essa hortinha aqui, que é um legume, eu acho que é de abóbora, não sei, mas dá para ver que tem árvore de fruta, tem goiaba, né? Goiabeira, tem mangueira. Agora vamos mostrar outros lugares desse bairro para vocês. Então, no quintal de vocês tem uma churrasqueira, né? E no quintal dos chineses tem um fogão de lenha assim. Aí eles gostam muito de, aqui ó, quintal, né? Em frente da casa, no quintal deles. Eles gostam muito de juntar, reunir a família, os amigos e faz um banquete aqui e come aqui mesmo, tipo, né? Fazer um piquenique ao ar livre. É, ao invés de churrasco, na churrasqueira, né? Aí os chineses fazem um banquete aqui, nesse fogão de lenha. Essa é a entrada aqui, é o prédio da minha mãe, dos meus pais. A gente sobe por aqui. E aí saiu, né? Da casa. Agora vamos na direção da feira, né? Aos lados dá pra ver os prédios. Quando eu era menor, esse bairro não era assim. Não tinha tantos prédios, né? Agora que está sendo explorado essa área aqui, pra construir mais prédios residenciais, pra trazer mais moradores pra cá. Nesse bairro, na verdade, nessa cidade, né? Os prédios, os apartamentos são mais baratos, né? E é engraçado que o prédio não tem porteiro, não tem zelador. E todo mundo cospe na escada. Bom, o prédio que minha mãe está morando não tem elevador, só tem escada. E aí as pessoas não cuidam. É diferente, muito diferente do Japão. A pessoa do Japão é mais limpo, né? Só que aqui, não sei se é interior. Aí as pessoas não cuidam tão bem assim, da cidade. Não limpa tanto assim. Aí os apartamentos custam em torno de 60 mil reais a 100 mil reais. Mas assim, ó, essa casa atrás de mim, dá pra ver? Atrás de mim, essa casa aqui, ó, custou um milhão. Porque são três andares. E a pessoa deve ser do exterior, não é? Ele veio, acho que ele morou bastante tempo no exterior. E aí quis voltar pra casa, né? Pra terra natal, pra construir uma casa aqui. São três andares. E gastou um milhão. Aqui também tem uma casarão aqui atrás de mim também. Uma casarão também. Tem casas que são bonitas, né? Caras também. Mas geralmente custam em torno de 100 mil reais. Agora já chegamos no final da rua, né? Aí chegamos aqui na avenida. Ali é a entrada do bairro, né? Pra lá é a direção da cidade de Taishan, da cidade de Guangzhou. É pra lá. Então dá pra ver que aqui tem uma rodoviária. Aqui tem uma loja que é uma empresa de plano de saúde. Aqui tem um supermercado. Aqui tem um lanchonete. Aqui tem a loja de celulares, empresa de operadora. Aí a rua vai estendendo. Até lá no final. Aí faz uma curva e ainda continua. O bairro é pequeno. Mas onde tem essas barracas é o início da feira. Eu vou mostrar pra vocês também a feira. O pessoal compra muito na internet, né? Até essa vez que eu vim, eu comprei bastante coisa na internet. Principalmente no site de Kaobau. Aí você escolhe tudo, compra. Aí eles fazem entrega. Geralmente não cobra frete. Mas eles não entregam até na sua casa. Pelo menos aqui nesse bairro funciona assim, né? As empresas de Sedex tem filiais aqui no bairro. E aí quando o Sedex chega, geralmente deixa na loja. Aí manda mensagem pro seu celular. Avisar pra você ir buscar dentro de 24 horas. Se você não for buscar, eles vão devolver a mercadoria, o pacote. Agora já chegamos aqui no início da feira. Aqui tem os triciclos, que são táxis, né? Entre aspas. Aí tem os barracos de roupa. Aí eu vou mostrar mais pra perto. Aqui tem o banco. Aqui, ó, já tem os barraquinhos de roupa. Aqui também. Aqui, pessoal, ninguém respeita pedestre. Nem motociclista, nem motorista de carro, nem ninguém respeita pedestre. Aí parece que eles nunca foram pedestre. Parece que eles nunca são pedestre. Parece que eles sempre estão em cima de algum automóvel. Aí ninguém respeita. A gente tem que olhar bem, né? Pra atravessar a rua com bastante cuidado. Bom, chegamos aqui na feira, no início da feira, ó. Um braquinho de fruta, tem de roupinhas. Aqui já tem um carrinho, um barraquinho, um padrãozinho de café da manhã. Acho que é pãozinho ou alguma coisa, não sei. Roupa, aí anda pedestre, anda moto, anda tudo. Aí as frutinhas aqui, ó. Guaiava, banana. Pessoal, deixa tudo no chão mesmo. Até peixe, gente. Peixe também deixa no chão. Bastante higiênico, né? Aqui ao lado também tem um barraquinho, ó. Tibolinho, 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 abacaxi, laranja, manga, uva, vem de ovo também cozido já, ovo de codorna, amendoim, mais peixes no chão, mortos. Ostra também. Esse lado vem de lembrancinhas, ó. E aqui vem de esse aparelhinho que mata mosquito. Aqui vem de algumas especiarias, ó. Que os chineses gostam. Tem chá, tem grãos. Geralmente chá, ó. Aquele é casca de laranja, eu acho. Aquele é batata seco, eu acho. Esse aqui é um tipo de verdura seco. Esse aqui é, eu acho que é soja. E aqui ao lado tem tabaco, que vem de avarejo. E aqui vem de tardaruguinha. Olha que bonitinho. Esse aqui já é pra aquário, não é pra comer, não. Girino também, gente. Peixinhos. E aqui tem as utilidades da casa, tá vendendo. Loucura, ó. Muita gente pra ver as coisas de barraquinhos que estão lá atrás de mim. Ao lado dos barraquinhos de comida, tem uma barraca de remédio pra matar rato. Essa barraquinha que está vendendo os CD's, ó. Deve ser pirata, né, gente? E tem uma barraca que está vendendo siri e camarão seco ao mesmo tempo. E aqui está vendendo o zong zi. O zong zi é uma comida que se come num festival que é dia 5 de maio. Um festival bem tradicional chinesa, mas como é uma comida que todo mundo gosta, aí se tornou mais comum, aí já tem todos os dias. Aqui pra fazer chá, algumas especiarias. Outra barraquinha pra café da manhã. Aqui só o material que o pessoal oferece pra os falecidos. Quando for visitar os túmulos, aí queima em frente dos túmulos dos falecidos familiares. Hum, olha o pão, que delícia! A minha irmã está comprando esse salgadinho aqui. É frito, mas é só massa. É bem gostosinho. É 1 e 1, tipo 50 centavos. Ó, já acabamos a parte de céu aberto. O chão tá molhado porque choveu um pouquinho hoje de manhã. Ó, essa parte aqui é de céu aberto, né? Mas agora vamos entrar aqui a parte coberta. Na entrada, a gente tem uma barraquinha pra vender roupa de cama. Outro lado é raiz de alguma planta. E o pessoal gosta muito pra fazer chá. Mais um barraquinho de comidinha. Aqui, nessa parte aqui, já tem as comidinhas prontas, cozidas. As pessoas podem comprar já pra o almoço. Não precisa cozinhar. Pra lá no fundo tem os legumes, verduras. E pra lá dentro, são a parte de carne, né? Geralmente, carne de porco. E aqui, geralmente, são as coisas secas. Esse ovo que tá assim com terra, é o ovo salgado. Eles fazem, tipo, conserva, aí deixa salgado o ovo. Tem os grãos, o ovo. Tem outras raízes sem conserva. Peixinho seco. Lula seca. Camarão seco. Aqui é marisco. Aqui em cima também tem casca de laranja seca. Que eles acham que faz bem pra saúde, pra fazer chá. Aqui é lula, seco. Aqui é polvo, né? Essa. Agora vamos entrar aqui pra comprar carne de porco. Essa é a nossa parente. Tá igual? É a nossa parente. Aqui, ó. A carne de porco fica tudo aberto assim. Essa tábua de madeira. Fica pendurada também, ó. Todas as barracas são assim, ó. O dono dessa barraca, ele é... É o sogro do meu primo. Ele é o filho, né? Olha, tá fumando e tá vendendo, né? Bem clássico. Tá bem higiênico, né? Que Deus nos cuide, meu Deus. A mão que já pegou a carne, ó. Pega dinheiro também. Tá tudo certo. Tá de uma boa. Cigarro na boca. Ó. Tá bem limpinho. Essa barraquinha aqui tem as carnes de sol, ó. São de porco. Tem linguiça. Tem a carne de sol. Eu gosto muito. Mas eu não compro assim, não. Eu compro o embalado industrializado. Força! Força! Em frente dos barraquinhos do charme de porco, tem os legumes. É ligeira, enorme. Vou comer os melos. Esse legumes aqui, em chinês, é sukuai. Eu não sei se tem no Brasil. Esse aqui é cai guo, não sei se tem no Brasil. Esse aqui é lian ou, raiz do lótus. Esse aqui é doujiao, vargem. Sheng chai, alface americano. Da bai chai, acelga. Xi yang chai, agrião. Cai xin. Esse aqui, não sei se tem no Brasil também, não. Jie chai, acho que é mostarda. Cai hua, que é couve-flor, né? Aí ela pega, que pesa aqui, é por quilo. Não é por dúzia, nem unidade. Esse aqui é cu guá, legume amargo. Huang guá, que é pepino. Chien chai. Ai, esqueci. Como se fala isso em português? Lá jiao, pimenta. Chin jiao, pimentão. Xihong shi. Tomate. Lopo, nabo. Yimi, milho. Muita coisa, viu? Broto de abóbora, também eles refogam pra comer. Aqui também tem alface normal, ó. Acho que é rúcula, né? Acho que não é alface não. Rúcula. Cenoura, ó. Tem esse legume aqui. É tipo uma abóbora, só que ele é verde, ó. Desse tamanhão, assim, ó. Tem gengibre também. Alho. E aí, só que por dentro, ele é assim, ó. Bem parecido com um pepino gigante. De noite aqui, né? Os ratos devem fazer a festa, né? Bem legal. Devem gostar bastante aqui. Ai, mano. Ai, ai, ai. Anticorpo. A gente tá sendo bastante forte, né? Imune a várias doenças, né? A gente tá cheio de anticorpos. Esse legume é tão fofinho. Eu não sei. Que no Brasil tem. Esse aqui é rúcula. A comida chinesa é sempre cozida ou refogada. Quer dizer, eles não comem nada cru. Então, eles vêm, né, todos os dias pro mercado pra comprar as coisas frescas, pra fazer as refeições do dia. Eles, geralmente, não compram nada, assim, pra deixar congelado. Você vê que as carnes também não vêm, tem congelado. O máximo é que vende assim, ó. Os peixes, assim, salgados. Como se fosse bacalhau, né? Só que aqui, ao invés de bacalhau, tem vários outros tipos secos. E o restante, geralmente, é fresco. Essa parte aqui tem muita coisa seca, ó. Geralmente, são peixes, mariscos, frutos do mar secos. Geralmente, é salgado também. Entramos por ali, né? Agora, chegamos no final, essa parte guberta, onde tem a rua de frutos do mar. Eles vêm, tem tudo no aquário, né? E pra lá, tem um restaurante, que as pessoas já compram aqui os peixes, frutos do mar fresco. Aí, já cozinha ali, já faz ali, já come tudo fresco. Ó, dá pra ver que é tudo fresco, ó. Tudo vivo, eles matam na hora. Pra comer tudo fresco mesmo. Ó, tem vários tipos de peixe, que eu nem sei o nome, tá? Só vou mostrar pra vocês. Ó, aqui tem siri, ó. Siri é bom, siri é uma delícia. Aqui tem mariscos, ó. Eles refogam com pimenta, com shoyu. Aí, eles comem assim mesmo. Aí, chupa, né? Aí, sai a carne da casca. Siri, tem outro peixe aqui, que eu não sei qual é o nome desse peixe. Tem esse peixe tipo espada, mas não é peixe espada, tem outro nome. Aqui, os camarãozão, ó. Pra comparar aqui, o tamanho aqui, a minha mão com o camarão. Maior do que dois dedos meus. Olha aqui, que lindo. Que lindo, camarão azul. Lindo, ó. Deve ser uma delícia. Aqui, ó. Alga marinha. Esse aqui está vendendo congelado. Aqui é polvo, marisco. Ó, tem bastante marisco aqui. Olha aqui, ó. Ostra. Barraquinhos, sapatos, chinelos. Também tem botas, ó. Pra usar na época de chuva. Essa parte aqui tem os restaurantes, ó. Eles fazem um antão, faz uma massinha. Aí, eles colocam a massinha aí. Coloca recheio. Aí, vai colocar dentro desse forno. Aí, vai cozinhar o vapor. Ó, aqui se pega o ônibus pra centro da cidade. Agora, eu estou no início do bairro. A feira ficou lá pra trás. Agora, eu vou mostrar pra você o início do bairro, como é. Onde tem a escola. Tem uma praça. Onde as pessoas caminham de tarde. Vamos lá? Aqui atrás de mim, tem uma padaria, ó. Eu vou mostrar pra vocês os pães. Que já é meio ocidentalizado, né? Não é o pão tradicional que os chineses comem, não. É meio ocidentalizado. Vou mostrar. Ó, os bolinhos, fatinhas de torta. Igual no Brasil, né? Só que eles se enfeitam mais com frutas. Aqui tem uns bolinhos. Olha, os bolinhos são assim, ó. Aqui tem uns biscoitinhos. É tudo muito fofinho. Tem uns tortinhas. Ó, tem um pastel de Belém, só que estilo chinês. Cachorro quente. Ó, o bairro ficou lá pra trás, né? Aqui, aí a entrada do bairro, né? Pra lá é a direção do centro da cidade. Pra cidade de Guangzhou também. Então, aqui, ó. Um pouquinho pra cá, no início, tem a prefeitura. Que não faz nada, né? Não é novidade, né? Agora, se os chinês não entenderem o que eu tô falando, vai censurar esse vídeo. Ai, meu Deus. Aí, aqui, tem uma praça. Ó, tem as mesas de ping-pong. O pessoal gosta bastante de jogar ping-pong. Mas, não é um jogo, assim, que todo mundo vai assistir, competição e tal. É simplesmente um hobby. As pessoas vêm. E, além de ping-pong, o pessoal gosta muito também de vôlei, de badminton. E, também, à noite, nas praças, tem as senhorinhas ficam dançando com as musiquinhas, ficam dançando nas praças. É bem legal. Aqui, ó. Aí, aqui, tem essa praça. Aí, esse palco aqui, quando tem festa de ano novo, né? Aí, o pessoal faz a apresentação aqui, canta karaokê, dança. Aí, aqui, vira uma festa. Aí, o evento realiza aqui, nessa praça aqui. Ao lado, pra lá, tem a escola primária. Hoje em dia, só restou três escolas. Antigamente, tinham 20. Na minha época, eu tinha um 20. Como diminuiu o número de criança, né? Diminuiu o número de escola também. Aqui, pra lá. Eu vou mostrar daqui a pouco. Agora, do outro lado, é a entrada pra o colégio. É o único colégio que sobreviveu. Que tem que ter colégio, né? Eu fiz um vídeo, mostrei pra vocês o colégio onde eu estudei. É o único colégio que sobrou. Antigamente, tinham três colégios. E, hoje em dia, só sobrou esse. Aqui, ó. O pessoal está escrito Tuhu Wenhua Guangchang. Praça cultural do bairro de Tuhu. Aqui, ó. A praça. O pessoal vem caminhar aqui de tarde. Mas, tem muito mosquito, né? Tem muito verde. Aí, atrai muito mosquito. E aí, a prefeitura não adota nenhuma providência pra prevenir mosquitos. E aqui, também tem um abracinho de esses aparelhos ao ar livre pra fazer exercício físico. Também. Pros velhinhos, os senhorinhos, senhorinhas fazerem exercício, mexer. E, aqui, já é a escola, ó. É a entrada da escola aqui. A escola é aqui. A escola primária, né? Do primeiro ano até o sexto ano. E, aqui, é o hotel. Esse hotel é mais novo. Nesse bairro todo, só tem três hotéis. Esse aqui é o mais novo. Aqui, é a entrada da escola, né? Duhu, Jininian, Zhongxin, Xiaoxue. É a escola primária central. A homenagem ao bairro de Duhu. E, dá pra reparar que as portas são sempre assim, ó. Qualquer empresa, fábrica, estabelecimento, tiver um portão, essa aqui é uma porta que fecha pra não entrar nenhum veículo. Essa aqui é pra entrada de pedestre, né? Aí, quando for abrir, aí ele empurra isso tudo pro lado. Aí, entra, sai veículos. Mas, acho que, quando for acabar as aulas do dia, acho que abre essa porta pra os alunos saírem. Aqui, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Não vou entrar, não. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui. Ó, esse aqui é o prédio de sala de aula, né? Em frente, já tem um campo de basquete e também de vôlei. Tem uma pista de correr também. Outro lado, também tem um campo de basquete e de vôlei. E, aqui tem um prédio também pra fazer experiências e experimentos. prédio de ensino de ciências, né? De arte também. Gente, então, a nossa visita, o nosso passeio termina por aqui. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho sobre o meu bairro. Então, se gostou, dá um curtir e até o próximo vídeo. Zaijian! Música Música Legenda Adriana Zanotto